Música Daremos início à segunda palestra do evento com o título A busca da felicidade profissional através do empreendedorismo. Nosso palestrante será o administrador, o Eniston Ricardo de Andrade Abreu, precursor da Comissão Especial de Recursos Humanos. O público é seu, muito obrigada. Obrigado. Bom, obrigado, gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Comissão de Recursos Humanos para estar aqui com vocês. Para mim é um grande orgulho estar aqui nessa casa, até porque eu sou administrador e me orgulho muito da minha profissão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre, já que o tema principal desse evento aqui é felicidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre a busca da felicidade profissional através do empreendedorismo. Minha trajetória profissional está muito ligada a isso, desde o meu início profissional eu trabalhei no Sebrae. E hoje, não mais no Sebrae Rio de Janeiro, hoje eu estou no Sebrae Nacional, hoje sou gestor de projetos no Sebrae Nacional. Então, meu dia a dia profissional tem muito a ver com o mundo do empreendedorismo. Agora, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês, porque eu sou uma pessoa carente e eu gosto que as pessoas participem. Então, assim, na palestra da Denise, a Denise perguntava e vocês ficavam muito calados. Eu choro, gente, se isso acontecer. Eu sou muito carente. Então, quando eu perguntar alguma coisa para vocês, vocês, por favor, me respondam. Por favor, interajam comigo, tá? Porque, senão, eu fico deprimido, fico triste, tenho sérios problemas com relação a isso. Bom, vamos ver nossa agenda hoje. Ih, eu vou ter alguns problemas aqui com essa apresentação. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre entender se empreender é um caminho. Vamos refletir um pouco sobre isso. Se empreender é um caminho para a busca da felicidade. Vamos entender um pouco como é que está o empreendedorismo no mundo e no Brasil. Vou apresentar alguns dados para vocês da pesquisa GEM. Vamos falar de características dos empreendedores de sucesso. Algumas armadilhas, alguns cuidados que precisam ser evitados, precisam ser tomados e armadilhas a evitar. E vamos falar um pouquinho do empreendedor corporativo. É possível também ser empreendedor dentro das organizações. Ops, aí é amanhã, 12 do sexto. E amanhã é dia dos namorados, né, gente? Olha, não esqueçam, né? A felicidade também... Ser feliz no casamento, no relacionamento, é fazer o outro feliz, né? Então, ó... Comprem flores, liguem cinco vezes no dia. Mas vamos nos concentrar na agenda de hoje. Vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês. Quantas selfies vocês tiraram no último mês? Na última semana, tá bom. Vamos encurtar esse prazo aí, na última semana. Quantas selfies vocês tiraram? Gente, me responde. Eu vou chorar. Algumas, duas, muitas, muitas, né? Postaram todas? Não? Só aqui foram três. Pois é. É engraçado que, atualmente, tirar selfies parece que é um indicador de felicidade, né? Todo mundo tira selfies e não vê ninguém feliz tirando selfies. Ninguém tirando selfies... Né? Aí, cabe uma reflexão, né? Será que nós, de fato, estamos felizes ou queremos parecer para os outros que somos pessoas felizes? Né? Isso é uma reflexão importante, né? Até porque a gente busca a felicidade, né? Isso é desde pequenininho, né? Se vocês perguntarem para os pais de vocês qual era a principal missão da vida deles, né? Quando vocês eram pequenos, provavelmente a resposta vai ser fazer vocês felizes. E a gente cresce com isso, né? E a gente busca a felicidade. O ser humano, ele existe para ser feliz, né? Ninguém quer ser infeliz. E, hoje em dia, a selfie é um pouco esse indicador, né? Indicador de felicidade. Tem lá milhares de selfies felizes, abertos, nas redes sociais. Aí, eu pergunto para vocês, e o empreendedorismo traz felicidade? Quem acha que traz ou quem acha que não traz? Eu vou chorar, gente. Fala comigo. Traz. Traz felicidade. Por que você acha que traz felicidade? É. Por que você acha que traz felicidade? É. Toda a ação empreendedora envolve desejo. Ok. Você ia falar o que mais? É um desafio. Desafios trazem felicidade. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Desafios trazem felicidade, né? Você falou o que desejo traz felicidade. Tudo que a gente almeja, de alguma forma, né? O que a gente tem como meta, traz alguma felicidade. Por isso que vocês acham que o empreendedorismo traz felicidade. É. Acho que é uma boa tese. A julgar pelas capas das revistas especializadas, o empreendedorismo traz felicidade. Você está vendo alguém infeliz ali? Ninguém está infeliz, né? Então, pô, vamos empreender e vamos ser felizes, né? Fórmula do sucesso da felicidade. Não é bem por aí. Traz felicidade, sim. Mas existem alguns obstáculos no caminho que precisam ser vencidos. Inevitavelmente, você vai cair em algum momento. Isso vai te trazer algumas desilusões, algumas decepções, né? Então, é preciso estar preparado para esses obstáculos, essas adversidades e, principalmente, para o fracasso. Até porque fracasso é parte do processo, né? Todo empreendedor, se você pegar histórias de empreendedores de sucesso, todos eles fracassaram mais de uma vez. E a gente vai ver alguns casos aqui também. Agora, é importante encarar o fracasso como um aprendizado e não como uma penitência. Tem gente que fracassa alguma coisa e gasta dinheiro com terapias. Tudo bem, os psicólogos precisam sobreviver também. Mas, vamos cuidar para que a gente encare esse fracasso como um aprendizado e não nos penitenciarmos porque fracassamos. Agora, vamos entender um pouquinho como é que é esse ambiente empreendedor no mundo e, principalmente, no Brasil. Existe uma pesquisa que vem sendo feita desde 1999. É uma iniciativa da London Business School com o Babson College. E ela pesquisa, ela traz, ela tem como objetivo compreender o papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico dos países. Então, desde 1999, ela é realizada. Em 1999, foi feita com 10 países que participaram. Em 2013, é a última edição publicada que a gente tem. Deve estar saindo até o meado desse ano agora. Já deve estar para sair os resultados da pesquisa de 2014. Ela é feita anualmente. Em 2013, 70 países participaram, que representam 75% da população mundial, 90% do PIB. Foram 197 mil empreendedores entrevistados e 3.800 especialistas nacionais. Em cada país, eles também investigam a opinião de especialistas para entender o cenário empreendedor em cada um desses países. Ao longo de todas as edições, cerca de 100 países já participaram. E hoje, constitui o maior estudo sobre empreendedorismo no mundo. O principal indicador que essa pesquisa traz e que é o principal indicador de comparação entre os países que participam, é o que eles chamam de TEIA, Taxa de Empreendedorismo, Taxa da Atividade Empreendedora, que envolve os empreendedores em estágio inicial. A gente vai entender um pouquinho esse conceito mais à frente. Na pesquisa GEM, ela define o empreendedorismo como qualquer tentativa de criação de um novo empreendimento, por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente. O foco principal da pesquisa não é o empreendimento em si, mas sim o empreendedor. E aí, para a gente entender melhor esses conceitos, a taxa de empreendedores em estágio inicial é esse bloco em azul aqui, que envolve os empreendedores nascentes e os empreendedores novos. A pesquisa GEM, ela considera quatro tipos de empreendedores. O empreendedor potencial, que é aquela pessoa que está buscando uma oportunidade, que está buscando conhecimento, desenvolvendo algumas habilidades para desenvolver uma atividade empreendedora. Os empreendedores nascentes, é uma pessoa que está recém envolvida na constituição de um negócio. Aqui, a empresa já é constituída, ela já nasceu, digamos assim. Mas aqui ele ainda não está vendendo, não tem pessoas, não contratou ninguém. Então, é um estágio muito inicial. Geralmente, a pesquisa considera esses empreendedores nascentes aqui empresas com até três meses de constituição. E os empreendedores novos, são empreendedores que estão envolvidos na gestão de um novo negócio. Um novo negócio entre três meses e 42 meses de tempo de duração. E aqui ele já paga empregado, ele já tem alguma venda, ele já tem, de fato, ele já está conduzindo o negócio. E a pesquisa também considera os empreendedores de um negócio estabelecido, que são negócios constituídos há mais de 42 meses. Por que esse corte temporal aqui? Porque nessa fase aqui, principalmente do nascimento da empresa, aliás, perdão, aqui eu tinha dito que a empresa tinha nascido, não. Aqui a empresa foi concebida enquanto empreendimento, enquanto negócio. E aqui, de fato, ela nasce, ela é constituída, ela começa a operar, começa a vender o seu produto, serviço. E aqui, o período de persistência, que a pesquisa chama, que é a fase, é após a fase crítica do empreendimento. Aqui é uma fase crítica do negócio, porque a maioria das empresas, elas descontinuam, por diversos fatores, nessa etapa aqui. E aí, a partir dessa descontinuidade do negócio, seja nessa etapa ou aqui, alguns também descontinuam aqui, esse empreendedor pode voltar para esse estágio de potencial empreendedor e recomeçar esse ciclo. Outros dois conceitos importantes que a pesquisa traz, e isso daqui é muito importante para a gente entender, basicamente, os resultados e o perfil que eu vou mostrar para vocês do que a pesquisa traz do empreendedor brasileiro, é o conceito de empreendimento por necessidade e empreendedores por oportunidade. Empreendedores por necessidade são aqueles que iniciam empreendimento autônomo por não possuírem melhores opções de ocupação. Então, ele não tem outra alternativa. Ele precisa empreender, se ele não empreender, ele não tem uma fonte de renda. O empreendedor por oportunidade são os que identificam uma chance de negócio e decidiram empreender, mesmo possuindo outras alternativas de emprego e renda. Então, ele vê uma oportunidade, ele identifica essa oportunidade, ele reúne algumas características pessoais, ele entende aquela oportunidade como uma possibilidade de negócio, e ele se planeja para isso. A gente vai ver alguns exemplos dessa diferença de conceitos aqui mais para frente. A pesquisa também, a partir de 2008, ela segmentou os países em três grandes grupos, por estágio de desenvolvimento econômico. Os países chamados das economias conduzidas por fatores de produção, são países com baixo índice de desenvolvimento econômico, grande dependência do setor agrícola. O setor agrícola é praticamente uma fonte de subsistência para a população e boa parte da população vive no campo. Os países intermediários, chamados das economias conduzidas pela eficiência, possuem altas taxas de crescimento econômico recente, existe um fortalecimento do setor privado, possuem incentivos públicos para o desenvolvimento da economia, e a maioria da população vive nas cidades, mas ainda com uma boa presença de pessoas no campo em determinadas regiões. São chamados de países emergentes. O Brasil se enquadra nesse grupo aqui. E as chamadas economias conduzidas pela inovação, são as economias desenvolvidas e estabilizadas, grandes investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento, inovação e auto-tecnologia, são chamados países ricos. Aqui a gente tem um pouco essa divisão. A pesquisa segmenta pelos três tipos e por região também. Então, aqui na América Latina e Caribe se encontra o Brasil, dentro desse grupo aqui, onde também está a Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Peru, Suriname, Uruguai. E o Brasil está nesse grupo, mas ele está considerado na pesquisa como em transição dessa fase de uma economia conduzida pela eficiência para uma fase de economia conduzida pela inovação. Existem alguns fatores que a metodologia da pesquisa do GEM é questionável em alguns aspectos, principalmente quando o país, ele começa, a primeira entrada dele na pesquisa, geralmente ele apresenta taxas de empreendedores muito altas e quando, na realidade, isso não acontece bem dessa forma. Então, isso foi o caso do Brasil também. O Brasil, assim que ele entrou na pesquisa, ele apresentava altas taxas de empreendedorismo e depois a metodologia é consolidada no país, então essa taxa é melhor equacionada, ela representa um pouco melhor a realidade do país. Então, aqui, as dez taxas de empreendedorismo por cada um dos grupos, o Brasil no grupo do qual ele pertence, ele está em oitavo lugar e no ranking geral do GEM de 2013, ele ocupa a décima sétima posição. Ele já teve melhor colocado, já ocupou a oitava, a sétima posição e tal, ele vem se mantendo aí entre os dez grandes, entre as dez maiores taxas de empreendedorismo no mundo. Aqui, esse gráfico mostra apenas a evolução. O que é importante destacar aqui é o seguinte, as taxas, principalmente essa linha cinza mais escura aqui, ela é a taxa de empreendedores iniciais, é aquele bloco azul que eu mostrei no início para vocês. Essa taxa aqui, ela vinha se mantendo mais ou menos estável e a partir de 2008, ela deu um pico aqui de crescimento, uma pequena queda em 2011 e uma tendência novamente de crescimento aqui. Isso é reflexo em grande parte das políticas que o Brasil adotou a partir de 2007, 2008, de estímulo à formalização de empresas. Foi nessa época que foi promulgada a lei geral da micro e pequena empresa e, em 2008, se eu não me engano, foi editada uma lei complementar que criou a figura do empreendedor individual. E, a partir daqui, você vê que a taxa de empreendedorismo no Brasil, ela cresce bastante. E o perfil que a gente vai, que eu vou mostrar para vocês aqui, desse empreendedor brasileiro, ele reflete também muito essa realidade hoje do país, de um grande número de pessoas que começam a empreender por iniciativa própria, mas que esses empreendimentos, eles estão em grande parte, são empreendimentos de baixo valor, de baixa inovação, baixo valor tecnológico. Então, vamos ver um pouquinho desse perfil do empreendedor brasileiro. A pesquisa traz o perfil dentro dos dois grupos, os empreendedores iniciais, o bloco azul, e os empreendedores estabelecidos, aqueles que passaram da fase de persistência. O perfil é muito semelhante. No caso, o que difere, no caso dos empreendedores iniciais, há uma predominância das mulheres, 52,2%. Já no caso dos empreendedores estabelecidos, predominam o gênero masculino, 57%. Faixa etária com maior frequência nesse grupo de empreendedores iniciais é entre 25 e 34 anos. Então, é uma população jovem. Aqui, por outro lado, já existe um predomínio de uma idade um pouco mais avançada. São pessoas que têm já uma experiência, uma vivência profissional maior. A grande maioria com grau de escolaridade menor, do que é o segundo grau completo. E isso também se aplica aqui nos empreendedores estabelecidos. A maioria provém de famílias com até quatro pessoas, também igual aqui. E faixa de renda predominante menor do que três salários mínimos, também igual aqui, com um percentual um pouco maior nos empreendedores iniciais. E a maioria, 57% aqui, 55% aqui, são pessoas naturais da própria cidade. Ou seja, no próprio ambiente onde vive, eles empreendem. Esses resultados mostram um pouco que o perfil do empreendedor brasileiro, das empresas, de uma maneira geral, criadas, elas se caracterizam como sendo pouco inovadores em atividades econômicas com baixa barreira de entrada e com baixa inserção internacional. E, particularmente, estão constituídos no setor de serviços. Esse cenário é um cenário catastrófico? Não, não é. Mas algumas coisas a gente precisa chamar a nossa atenção, principalmente a questão da baixa capacidade inovadora do empreendedor brasileiro. Talvez isso um pouco o reflexo da nossa cultura, da nossa educação. Eu me lembro, na época que eu me formei, por exemplo, eu me formei em 97, 98, não se falava empreendedorismo nas minhas faculdades. Então, você era formado para trabalhar em uma grande empresa, para trabalhar em uma Petrobras, para trabalhar em um Banco do Brasil, etc. Quer dizer, não era incutida essa possibilidade no jovem de se formar e trilhar um caminho empreendedor. Hoje, essa realidade já é diferente. Existem muitos cursos de nível superior, tanto públicos como privados, que têm programas de incentivo e de formação empreendedora. Mas eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouco mais nesse sentido. E vocês, assim, onde é que vocês se enquadram nesse cenário? Que caminhos vocês pretendem seguir? Eu vou empreender por necessidade, porque eu estou infeliz no meu trabalho, vou largar tudo, mas eu preciso sobreviver, então eu vou abrir alguma coisinha aí para eu poder ganhar dinheiro. Ou eu vou empreender por oportunidade, vou pesquisar o mercado, vou me planejar, vou me conhecer, vou entender onde eu posso, de fato, empreender e ter um sucesso com o negócio. E será que eu estou conseguindo identificar oportunidades viáveis? Como que eu lido com a possibilidade de fracasso? São tudo questões que, para quem tem essa intenção de empreender, precisam refletir a respeito. Deixe-me fazer uma enquete rapidinha aqui com vocês. Quem aqui tem nível superior completo? Levanta a mão, por favor. Quem tem curso de tecnólogo? Quem está trabalhando? Empresa pública? Levanta o mal. Empresa privada? Alguém aqui empreende? Conduz um negócio próprio? Tá, ok. Só para a gente ter uma ideia desse perfil. Quem trabalha na área de RH aqui? Até que nem é. Nem é a maioria. Bom, hashtag fica a dica a respeito do que a gente conversou até agora. Compreender o ambiente em que você pretende empreender é conhecer uma boa parte dessa trajetória. Então, se você não entende esse ambiente, se você não compreende o ambiente onde você pretende empreender, você pode estar caminhando num túnel escuro, que a Denise comentou, e aí quando você vê a luz no fim de um túnel, pode ser uma oportunidade ou pode ser o trem. Então, conhecer esse ambiente é fundamental. Avalie suas reais motivações. A decisão de empreender pode estar associada a uma mudança radical no seu estilo de vida. Você está querendo de fato isso? Você está preparado para isso? Então, avalie isso. Nem tudo que reluz é ouro ou se tornou ouro facilmente. Muitos empreendedores de sucesso fracassaram e quebraram mais de uma vez. Como é que eu estou lidando com essa questão do fracasso? Conhecer a si próprio reduzirá as chances de frustrações, desilusões e infelicidade na sua trajetória empreendedora. Hashtag fica a dica. Vai vir mais aí para frente. Reconhecendo a si próprio como empreendedor. Algumas características dos empreendedores de sucesso. E aí vamos ver algum videozinho aqui para a gente se inspirar. E falando de jovens empreendedores, a gente preparou uma matéria muito legal. A gente conversou com quatro novos empresários. E eles falam do início dessa nova carreira, desses novos negócios. E também conversam com a gente sobre as estratégias de marketing, publicidade e comunicação em geral que eles usam para alavancar as suas empresas. Olha que legal. Eu acho que é fundamental que o empreendedor tenha duas coisas para começar. Primeiro é resiliência. É rosto grosso, como diz em inglês. Porque vai ter uma tapa. É não, não, não. É difícil. E geralmente para você criar alguma coisa que seja bem aceita pelo público, você vai ter que incomodar alguém. E a segunda é paixão, que eu acho que é para manter o teu rosto ardendo e você não sentir o ardor dos tapas que você vai levar. Minha experiência como jovem empreendedora, num primeiro momento, é descrédito total. Quando eu cheguei, primeira reunião que eu fiz com o desenvolvedor de plataforma, quando me perguntaram, o que você entende de varejo? Eu falei, nada, de e-commerce, nada, kkk, você é maluca, não vai dar certo. O empreendedor, ele começa com o não e com o descrédito. Acho que ele precisa ser uma pessoa com muita garra, bem obstinado, que ignore todos os não e as caras que as pessoas olham do tipo, você está louco e acredite muito no projeto. Se a pessoa não tem ainda um conhecimento de internet, não tem um background de internet, eu acho que o primeiro passo é conseguir um cofundador que tem essa experiência. A ideia do Buscapé começou em junho de 1998, quando o Borges, amigo meu de faculdade, queria comprar uma impressora, procurou em todos os sites que existiam na época, encontrou tudo, menos informação sobre preço, produto, avaliação, e ele falou, pô, podia ter um site que fizesse isso. Aí veio a ideia de fazer o Buscapé, que no começo era um pouco diferente, era na verdade pegar preço de loja de rua, aí deu errado, a empresa quebrou, aí voltamos para o projeto, aceleramos, lançamos o site, e logo a gente colocou no Buscapé no ar, um dos grandes varejistas que existem até hoje, ligou para a gente e falou assim, olha, se você não me tirar do Buscapé, eu vou te processar. E a empresa acabou de novo, então o Buscapé acabou umas seis, sete vezes antes dele existir de verdade. E eu vim percebendo todo aquele movimento, tanto de reserva online, quanto de compra coletiva, e eu percebi que isso não, por mais que tivessem descontos, por mais que tivesse conveniência, não sofria essa demanda de que as pessoas queriam frequentar mais vezes bons restaurantes, mas tendo a mesma experiência de um cliente normal. Então que ela possa ir para o restaurante e realmente desfrutar da experiência completa, do cardápio completo, do serviço completo, sem ter nenhuma perda de qualidade nesse processo. A ideia do que vestir surgiu da minha necessidade. Eu tinha uma bebê pequena, que a mamãe estava de duas em duas horas, eu não conseguia sair de casa, e no quarto mês trancada em casa eu estava desesperada com vontade de comprar roupa. Dei um Google à noite, comprar roupa online, e não encontrei nenhuma loja virtual. Aquilo me acendeu a ideia de quantas mulheres que trabalham, que estão longe dos grandes centros, que estão a fim de comprar roupa às três da manhã, que era o caso, às três horas da manhã, e não tem opções. E foi muito desafiador, né? Vários features que nós pedíamos para os desenvolvedores falavam, não, isso não existe. Só a Amazon tem. Falava, não, eu quero, vai ter. E no fim, conseguimos fazer. O primeiro dia onde a gente teve a certeza de que tinha dado certo foi quando o mesmo varejista que em 99 queria processar ligou para a gente, porque ele não estava mais nos resultados de busca, queria entrar de novo. E ele falou, olha, se você não me colocar de volta, eu vou te processar. Mas funcionou, hein? Porque esse cara é um dos quatro maiores varejistas do país. E ele está ligando porque ele percebeu que a gente tirou ele da listagem, ou seja, diminuíram as vendas. O consumidor realmente tem poder. Mas o investimento para acontecer, a ideia tem que não só estar no papel. Hoje é muito difícil alguém investir em uma ideia que esteja só no papel. Então você tem que tomar aquele primeiro passo de arriscar, muitas vezes sair do emprego, que você está confortável, de pegar a sua poupança e investir num projeto mais arriscado. Mas esse primeiro passo é importante para que os investidores, que os fundos de venture capital, eles olhem para você e falam, olha, ele tomou o primeiro passo, ele já está executando, ele já tem, já começou a ter alguma certa atração, o modelo realmente parece ser interessante, já tem usuários comprando para que você consiga ter um investimento. Eu acho que não é um fator isolado. Acho que você tem que estar num timing certo de mercado, agrupar as pessoas certas, estratégia de marketing correta no momento adequado. É muito difícil estabelecer só o que garante o sucesso do empreendedor. Quem levantou o braço aí que falou que era empreendedor? Você se viu em algum momento ali? Total. Meu nome é Erlon, sou administrador e larguei um emprego de sete anos para tentar montar o meu negócio. Estou trilhando ainda, estou fazendo consultoria em RH, em logística e dando aula, estou fazendo o meu próprio negócio. Então, assim, quando você chega para apresentar um projeto, os nãos são diversos. Mas eu estou vendo muita coisa boa acontecendo. A crise do país é um fator que, na verdade, vai me beneficiar, porque tem muita gente querendo saber como fazer dinheiro num momento de escassez. Então, eu acho que quem está empreendendo com consultoria consegue enxergar um pouco melhor, parar e sentar, fazer com que o dono do negócio consiga enxergar de uma outra maneira. Então, assim, esse não eu sei que eu já recebi várias vezes. E vou receber também outras vezes. Mas a minha satisfação, realmente, de fazer o meu próprio negócio do meu jeito, com diversas formas e com os meus pares, né? Na verdade, eu tenho outras pessoas trabalhando comigo, faz com que a gente consiga enxergar um futuro promissor. Você está mais feliz agora? Estou. Estou feliz. Estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava, mas eu estou mais feliz. Mais tranquilo, mas trabalhando muito, mas estou feliz. Que bom. Como é que você está falando mesmo? Erlon. Erlon, obrigado, porque você justificou minha presença aqui. Valeu. Quem mais? Ela, você falou também, né? Você levantou o dedo também. Se viu ali em algum momento? Me vi e não me vi ao mesmo tempo. Porque eu também tenho... Na verdade, eu sou microempreendedora individual, mas eu estou nesse lugar de que ainda não largou o emprego formal, que paga o arroz com feijão, e que está construindo o empreendedor por oportunidade, que você falou, né? Que está construindo aí espaços e relações, né? Network, para a hora que eu me aposentar, eu poder alavancar a outra atividade profissional, essa outra atividade que eu quero desenvolver. Legal. Acho que você está em um... Adota uma boa estratégia. Acho que você está em um caminho legal. Bom, é... Quais características e habilidades, né? Competências devem ter o empreendedor bem-sucedido? O vídeo já trouxe alguns insights para a gente, né? Alguém gostaria de opinar sobre isso? Eu choro. Falem comigo, por favor, senão eu choro. Eu vou chorar muito. Oi? Garra, determinação, o que mais? Foco, objetivo. De fato, a gente vai ver algumas aqui. Primeiro, antes da gente entender as características, é bom a gente entender como é que é esse processo empreendedor. Ele pode ser dividido, digamos assim, em quatro grandes etapas e com o objetivo maior de geração de valor. Geração de valor para quem? Para o cliente, para quem você está vendendo o seu produto ou serviço. Então, primeiro momento, identificar e avaliar as oportunidades. Vamos sair daquela questão de vou empreendedor porque eu preciso, eu tenho que tirar uma fonte de renda de algum lugar. Então, eu vou abrir uma padaria com o meu tio. Não que uma padaria não possa ser inovadora, né? Mas, assim, acho que o caminho não é esse. Se você identificou que a padaria é uma excelente oportunidade, porque no bairro onde eu estou, todas as padarias são uma porcaria, o pão é uma porcaria, o serviço é uma porcaria, tudo é uma porcaria, então eu vou abrir uma padaria que seja diferente, que não seja uma porcaria. Desenvolver um planejamento, um plano de negócios, determinar e captar os recursos necessários para esse empreendimento, gerenciar o negócio, gerar valor. Ora, acho que a maioria de nós aqui somos administradores. Nenhuma novidade aqui, né? Isso é o beabá de qualquer empresa. Agora, fazer diferente. A história da padaria que eu acabei de falar. Buscar oportunidades e, principalmente, inovar. Se você não inovar, você vai ficar no mesmo lugar e, em algum momento, o seu pão vai ser uma porcaria, o seu atendimento vai ser uma porcaria e outro vai vir e vai, bum, engolir você. Empregar recursos de forma criativa. Tem muita gente aqui que acha que precisa de muito dinheiro para empreender. Nem sempre. A questão é como é que eu vou identificar e empregar os meus recursos de forma criativa. A gente viu lá no vídeo também alguns exemplos disso. E assumir riscos calculados. Quando ela fala ali que, ah, eu estou avaliando, hoje eu sou empreendedor individual, mas eu tenho foco, estou estudando mercado, estou criando minha network e tal, para, de certa forma, ela está correndo riscos calculados. Então, o empreendedorismo significa fazer algo novo, diferente, mudar a situação atual e buscar, de forma incessante, novas oportunidades de negócio, termos como foco a inovação e a criação de valor. Gente, eu tenho que dizer para vocês que isso traz felicidade para muita gente. Muita gente é feliz fazendo isso. Agora, existe uma diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga por um produto. A gente falou ali no processo que ele tem, o processo empreendedor tem como objetivo a geração de valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E esse valor, ele está, está incluso nesse valor, a questão da qualidade, do atendimento, prazo, custo, ambiente, aquilo que você está proporcionando de experiência prazerosa para o seu cliente, que vai trazer para ele valor. De repente, ele vai pagar um preço maior para você, pelo seu produto, do que o preço que você paga. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Onde eu moro, eu moro em Niterói, e lá tem muitas padarias. E tem padarias que são padarias tradicionais. E, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, foi criada uma padaria artesanal. É um chefe, ele desenvolveu todo um... Ele se capacitou e tudo mais, se qualificou, e criou uma padaria artesanal. A área de produção é aberta, então, se você entra, você vê o que está sendo produzido ali. E, assim, são pães deliciosos. Eu devo pagar, num pão dele, eu devo pagar, sei lá, uns 30%, 40% a mais do que eu pagaria num pão, numa padaria tradicional. Mas eu pago. Por que eu pago? Porque é bom, porque é diferente, porque o cara traz novidade, tem semana que ele faz... No outro dia, eu comi um pão lá de cenoura, que, assim, espetáculo. Então, assim, isso ele está trazendo o quê? Valor para o cliente. Então, aqui um exemplozinho sobre a questão de preço e valor, que eu acho muito legal. Vamos pensar no café. O café, enquanto grão puro, natural, cru, ele pode custar um centavo. Se você pega aquele café, embala ele, mói, embala ele, coloca um rótulo, uma embalagem e tal, você já está agregando um valor a ele. Então, o valor dele já... O preço dele já muda para 50 centavos. Está meio... defasado, né, esses preços. Mas vamos concentrar... É, tão generosos. Vamos concentrar no exemplo didático da coisa, né? Se você pega esse pó, né, moído e tal, embalado, e prepara ele, né, ou seja, uma pessoa pega aquilo, coloca numa máquina, etc, e tal, e faz um cafezinho para você, ele já tem um outro valor. Agora, se você agrega isso tudo, uma experiência diferenciada, né, talvez um sabor, um ambiente e tal, você pode cobrar até 10 reais pelo mesmo café. É a mesma base, né? O que difere de preço aqui é o quanto você está agregando de qualidade, de atendimento, de inovação, etc, etc, nesse produto café. Então, isso é só para a gente ter um... É um exemplo bem didático para a gente distinguir essa questão de preço e valor. Agora, o que que molda o comportamento empreendedor? E aí, eu achei bem legal, porque, embora a Denise estude comigo lá no mestrado, né, nós somos colegas, sofremos juntos, né, produzindo artigos, fazendo pesquisas, etc, mas é legal. Ela trouxe um gráfico lá, que ela mostrou do... Mihaly, não é isso? Que é o psicólogo húngaro-americano, que tem um pouco a ver com isso daqui. Eu vou tentar depois fazer um... Primeiro eu vou apresentar aqui, depois eu vou tentar fazer um link com o que ela trouxe. Então, a gente tem aqui, nesse esquema, as habilidades gerenciais e o know-how em negócios e, no outro eixo aqui, criatividade e inovação. A grande maioria, né, tem pouca criatividade e inovação e baixo também conhecimento e habilidades gerenciais e conhecimento de negócios. Isso daqui é a grande maioria. Você tem aquela pessoa que é muito criativa, que procura sempre fazer coisas novas, diferentes, etc, e tal, e tem baixo conhecimento de gerencial de negócios. Geralmente, essa pessoa tem um perfil mais de inventor. É a pessoa que não está preocupada se aquilo que ele está pesquisando ou que ele quer inventar, que ele quer produzir, que ele quer criar, se aquilo vai se tornar uma oportunidade de negócio, se aquilo vai ter alguma utilidade para alguém. A praia dele é inventar. Então, ele vai inventar uma roda quadrada, porque ele acha que aquilo dali... Aliás, teve isso. No outro dia, eu vi uma reportagem de um cara que inventou uma bicicleta que ele tem uma roda elíptica. É um negócio tosco. O cara anda de bicicleta fazendo assim. Mas ele provou, por A mais B, que aquilo dali tinha alguma coisa. Se aquilo vai ter alguma utilidade para o mercado, a gente vai saber disso mais à frente. Você tem a pessoa que tem muita habilidade gerencial em inovar um negócio, mas é pouco criativo e inovador. Esse cara, geralmente, ele é um gerente, um administrador. Ele conduz um negócio, mas ele não está preocupado muito em inovar, em ser diferente, em criar coisas novas. Ele faz a tarefa, o dia a dia, ele faz o beabá. E você tem o empreendedor, que geralmente é a pessoa que tem tudo isso daqui. É muito alto a habilidade dele gerencial, o conhecimento de negócios. E ele também é uma pessoa altamente criativa e inovadora. Ele é um visionário. Ele está sempre pensando lá na frente. Ele consegue, em um ambiente, identificar uma oportunidade de negócios que a grande maioria aqui, os outros perfis, não identificariam. Então, isso molda um pouco o comportamento das pessoas. Agora, o grande barato é se eu tenho esse perfil aqui, eu conseguir trazer também caras bons daqui, alguns caras bons daqui, e eu tenho que ter a galera que vai carregar piano também. Se não, o negócio também não rola. Então, se eu tenho essa habilidade, essa competência empreendedora aqui, eu também tenho que ter a habilidade para identificar perfis complementares na minha equipe que vão trazer aquela agregação de valor que eu quero para o meu negócio. Então, o empreendedor possui características extras, além dos atributos de um administrador, e alguns atributos pessoais que, somados às características sociológicas e ambientais, permitem a realização de inovações, identificação de oportunidades e a diferenciação. Aí, vamos falar agora de alguns tipos de empreendedores. A literatura identifica mais ou menos uns oito tipos de empreendedores e vamos conhecer um pouquinho, em mais profundidade, cada um deles. Tem o empreendedor nato, que ele é um mitológico, tem o empreendedor que aprende, o inesperado, o empreendedor serial, o empreendedor corporativo, o empreendedor social, o empreendedor por necessidade, o empreendedor herdeiro e o empreendedor normal. Então, vamos conhecer um pouquinho cada um deles. O nato. Geralmente, ele é o mais conhecido e aclamado. São caras que têm uma história bem interessante, começam do nada e criam um império. Geralmente, começam muito jovens e têm muito boas habilidades de negociação e vendas. Possuem valores familiares e religiosos fortes e possuem, em geral, uma referência da família como fonte de inspiração. A gente tem vários exemplos. O próprio Bill Gates, o... Como é que é o nome do cara da Apple? Fugiu agora. Steve Jobs. Aqui no Brasil, Barão de Mauá, Silvio Santos, alguns empreendedores brasileiros que têm um pouco essa característica e viraram mito. Por quê? Pela sua capacidade de execução por tudo aquilo que fizeram. O empreendedor que aprende, e esse é quando a oportunidade bate a sua porta, ele nunca pensou em empreender, geralmente é uma pessoa que tem um pouco até de aversão a correr riscos e tal, mas surge a oportunidade para ele empreender, geralmente ele é convidado para comprar uma sociedade e ele tem que aprender com aquelas novas situações, com o dia a dia da condução do negócio. E, geralmente, pessoas que pensam em alternativas à aposentadoria têm esse perfil, talvez seja a nossa amiga ali. O empreendedor serial, esse cara é um tarado por criar negócios, ele é apaixonado pelo ato de empreender, pessoa dinâmica que prefere desafios e adrenalina de criar novos negócios a gerenciar uma empresa. Às vezes ele consegue até criar uma empresa e transformá-la em uma grande corporação, mas ele prefere vender essa empresa ou ter uma participação acionária muito pequena nela, para que ele possa também colher o rendimento daquela ideia dele e se dedicar à criação de outros negócios. A praia dele, o que traz felicidade para ele é essa coisa de estar empreendendo sempre. O empreendedor corporativo, que a gente vai falar um pouquinho mais dele mais à frente, são, geralmente, executivos muito competentes, com grande capacidade exerencial e conhecimento de ferramentas administrativas. São hábeis comunicadores e vendedores de suas ideias, assumem riscos, lideram e motivam a equipe. São ambiciosos e gostam de se autopromover. E essa autopromoção não é pelo lado pejorativo, não. São pessoas que se vendem dentro da organização e tem que ter esse perfil. Senão, ele não consegue implementar os seus projetos, empreender as suas iniciativas dentro da organização. Outro empreendedor social, esse cara, a missão dele é fazer a diferença para as outras pessoas. Ele não quer ganhar dinheiro. A missão de vida dele é o mundo melhor para as pessoas. Esse cara, geralmente, tem um papel importante na sociedade porque muitos deles cumprem lacunas que o Estado deveria atuar e não atua. Então, ele tem um papel social importante. O empreendedor, por necessidade, a gente já falou um pouquinho desse tipo, cria um negócio por não ter alternativa, geralmente começam de maneira informal e na área de serviços, não geram faturamento alto, não possuem acesso a recursos, educação em condições adequadas para empreender. São negócios pouco inovadores e com baixa contribuição para o desenvolvimento econômico. O herdeiro recebe a missão de gerir os negócios da família. E aí, aqui, o processo de sucessão familiar, ele é importante. Se você tem um processo de sucessão familiar, sucessão na empresa, bem constituído, bem gerenciado, essa sucessão, esse empreendedor, ele realmente pode fazer uma diferença. Eles aprendem com os familiares e assumem cargos de direção muito jovens. Alguns têm perfil mais conservador, outros são mais inovadores e ousados. Geralmente, esses que são mais inovadores e ousados criam algumas situações de conflito dentro da empresa que, posteriormente, têm que ser administradas. E o empreendedor normal, planejado. Por que o empreendedor normal, planejado, por que o empreendedor planejado é um normal? O que vocês acham? Eu vou chorar de novo. Vocês estão com fome, né? Estão entendendo. Tá bom. Não precisa responder, não. Vou passar mais rápido. É o que faz a lição de casa, ou seja, busca minimizar riscos, define os próximos passos, tenha a visão de futuro clara e trabalhe em função de métodos. É o mais completo do ponto de vista da definição do empreendedor. E aí, tem algumas características que são comuns aos empreendedores. Isso é com base em estudos que foram feitos pelas Nações Unidas na década de 60 e 70, por aí. Isso daqui é a base também de um programa que o Sebrae tem chamado Empretec. Ele trabalha 10 características de comportamento empreendedor, que eu acho que não vale a pena a gente conceitou a cada uma delas, porque elas são auto-explicativas. A questão da persistência, a independência e autoconfiança, a exigência de qualidade e eficiência, o comprometimento com o negócio, a busca de oportunidades e iniciativas, correr riscos calculados, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contato. De alguma forma, naquele exemplo que a gente viu dos vídeos, isso daqui aparece, se não todos, mas a grande maioria dessas características aparecem naquelas pessoas que nós vimos no vídeo anterior. E você, consegue enxergar algumas dessas características em vocês? Para quem já está aí nessa trajetória empreendedora, eu acho que já consegue identificar algumas características, e aquelas que não têm, é importante saber como desenvolvê-las. E para quem pretende ou tem o sonho de empreender, é bom ficar ligado nisso. E como é que eu vou desenvolver essas habilidades e competências que eu necessito para ser um bom empreendedor? De novo, hashtag fica a dica. Busque o autoconhecimento, identifique seus pontos fortes em que você precisa melhorar, procure referências empreendedoras, estude a trajetória de alguns empreendedores de sucesso, analise erros e acertos, racionalize, importante isso, a decisão de empreendedor motivada não somente tão somente pelo fator emocional pode minimizar, pode minar suas chances de sucesso. E é aquela coisa, talvez aquela situação de pô, eu estou infeliz no trabalho, eu já não aguento mais meu chefe tóxico, vou largar o emprego e vou empreender. Isso pode estar sendo uma decisão carregada de um cunho emocional muito forte e você pode minar suas chances de sucesso. Então, busque racionalizar quando você for tomar essa decisão. E inovar é um imperativo atual no mundo dos negócios, ninguém quer mais do mesmo. Vamos reconhecer alguns obstáculos dessa jornada empreendedora e algumas, como evitar essas armadilhas. Primeiro, a questão da miopia de marketing, eu vou vender para quem? Esse conceito de miopia de marketing foi criado por Theodore Levy em 1966 e ele falava que são empresas que têm um foco mais no seu produto do que no cliente, nas necessidades do cliente. Então, geralmente, a empresa não conhece o cliente, não conhece o tamanho do mercado, não conhece os concorrentes, seu potencial, não sabe como e onde distribuir o produto e serviço. Então, se você já começa um empreendimento assim, a chance de fracasso é muito grande. Quais os desejos e necessidades do cliente? Alguém já atende esse cliente hoje? O que faria ele comprar de mim e não comprar do meu concorrente? Então, quem enxerga as constantes mudanças de mercado não corre o risco de ser míope no mercado. Então, voltando à questão do vídeo, a menina lembra lá, a menina louca, três horas da manhã, devem estar indo comprar roupa. Como é que explica um negócio desse? Mas era uma necessidade que ela chegou e falou, de repente, algumas pessoas realmente têm esse tipo de necessidade que precisam comprar roupas online e hoje ninguém atende isso. Então, eu vou desenvolver um negócio nessa linha. Embora o vídeo não mostre, mas provavelmente ela teve o cuidado de conhecer essas variáveis aqui antes de iniciar o negócio dela. E a ausência de valor. A gente falou na questão da geração de valor. se eu vou fazer mais do mesmo, gente, vem cá, eu vou ter uma... Já tem gente fazendo, né? Minha barreira de entrada é muito grande, né? Então, ou eu vou continuar fazendo mais do mesmo ou eu preciso inovar, né? Eu preciso criar alguma forma de apresentar o meu produto, de dispor o meu produto onde ele não vai ficar amassado, onde eu vou ter uma redução de perdas, onde eu vou ter uma apresentação mais adequada para o meu cliente. Então, isso é inovar, isso é trazer opções diferentes para agregar valor ao seu cliente. E tem alguns empreendedores também que esquecem de um... de uma... um mandamento básico que todos nós administradores sabemos que é planejar. Vou planejar para aqui, deixa o vento me levar para que lado for, né? Isso é um grande erro, é um grande... é uma grande armadilha que tem que ser evitada. E aí existem várias técnicas, né? Eu trouxe uma aqui para vocês que está muito em moda ultimamente. Não vou entrar em detalhes nela até por razões de tempo, mas é o... modelo de negócio do Canvas. O que é o modelo de negócio do Canvas? Ele é um método de planejamento de forma bem visual, né? Onde você procura a partir da identificação das necessidades de segmentos de cliente, identificar quais serão as formas de relacionamento do meu cliente e quais os meios, os canais que eu vou entregar a minha proposta de valor para esses clientes, né? E aí também eu defino quais são as atividades principais, os recursos e as parcerias que eu necessito para gerar essa proposta de valor e entregar isso para o meu cliente. isso vai me dar uma fonte de receita que vai subsidiar a estrutura de custos que eu necessito para montar essa estrutura aqui. Novamente, isso não tem nada de novidade para nós, administradores. Isso também é básico na gestão de qualquer empresa. A única diferença que o Business Model Canvas traz é a possibilidade de você trabalhar isso de uma maneira mais visual e compartilhada. e aí eu trago aqui um exemplo não dá para ler muito bem aqui por causa da imagem mas só para a gente poder entender. Aqui é a proposta de valor nesse caso aqui o que ele está oferecendo como proposta de valor para o cliente? Ligar desempregados interessados e empresas. Aqui é uma proposta para substituir os serviços tradicionais de intermediação de recrutamento e seleção entre empresas. por meio o que? Da internet. Então meu público-alvo na segmentação de clientes são pessoas desempregadas são as próprias empresas e eventualmente os próprios serviços de intermediação. O canal que eu vou usar para relacionamento é a própria internet aliás a forma de relacionamento que eu vou criar é através da internet e o canal de entrega dessa proposta de valor desse serviço é a própria internet. Eu vou ter geração de receita a partir de uma taxa que eu vou cobrar do intermediador que queira utilizar meu serviço um percentual do primeiro salário do desempregado e um percentual do primeiro salário do empregado isso é uma praxe desse mercado e aqui é uma forma que ele identificou também de geração de receita. O que eu vou ter de custo disso? Custo de rede e do software custo de entrevistas e avaliações e qual a estrutura necessária que eu preciso? Em termos de atividade plataforma na internet e manutenção pessoas engenheiros de rede software e psicólogos e eu preciso desenvolver também parcerias com empresas de recursos humanos. Então isso é só para a gente ter uma visão prática de como funciona o business model canvas. Outras armadilhas também é a questão da composição societária e a equipe. Sócios, gente, não são para sempre. casamentos em tese são, mas sócios não são para sempre. Um dia você pode mudar e talvez até deva mudar. Agora, discordar, você pode ter uma situação de discordância dentro da sua empresa, seja com os seus sócios ou com a sua equipe, pode ser muito rico e proveitoso, desde que haja maturidade e um propósito maior para essa discussão. Sair na pancadaria por nada tende a levar a lugar nenhum também. E a questão da equipe. Uma boa equipe vai te poupar muita dor de cabeça e te ajudar na entrega de valor ao cliente. Uma equipe ruim pode arruinar seu negócio. Isso é outra questão também que muitos empreendedores negligenciam. A composição da sua equipe. Como é que eu vou montar uma equipe que tenha competências complementares? Como é que eu vou remunerar essas pessoas? E essa remuneração não necessariamente significa dar um salário alto. você dar um salário compatível com o mercado e a possibilidade dele ganhar ganhos através do seu ganho também. Outras armadilhas, questões que merecem tomar cuidado. A questão dos recursos financeiros. Muitos empreendedores acham que para empreender você precisa de muito dinheiro. Nem sempre. Você tem fontes alternativas também para captação de recursos financeiros. A própria família. hoje está crescendo muito no Brasil a questão dos investidores anjos. Você atrair sócios e investidores. Melhor ainda se esse sócio e investidores tiver competência para agregar na sua empresa. De repente, você tem um perfil muito empreendedor e você consegue atrair um sócio investidor com aquele perfil mais gerencial que eu mostrei naquele gráfico. Isso é você estar complementando as competências na sua sociedade. Existem programas de startup e programas de venture capital também que impulsionam a questão da captação de recursos. E alguns atalhos que existem também são a questão das incubadoras de empresa e das aceleradoras de empresa. Não vou entrar aqui em detalhes em cada uma delas porque a gente está com o tempo já um pouco corrido, mas hashtag fica a dica. Pense, avalie, planeje, 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 mas execute também. Não vai ficar a sua vida inteira planejando, senão você não vai tirar nada do papel. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre investidores anjos, existe no Brasil esse site anjosdobrasil.net que ele traz muita informação sobre investidores anjos, como entrar nos programas que eles possuem, etc. Sobre incubadoras de empresas existe a Amprotec, que é a Associação Nacional das Entidades Promotoras de Tecnologia Avançada, que lá vocês encontram também mais informações sobre incubadoras de empresas. E o Brasil tem um programa ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia chamado Startup Brasil. Lá também tem muitas informações sobre aceleradoras de empresas, inclusive as que atuam, como que é o processo seletivo para você entrar numa aceleradora. Eu recomendo que quem queira adquirir mais informações acessem esses sites. Bom, vamos falar de empreendedor corporativo para a gente finalizar. Como a gente viu, a gente pode utilizar a organização como um laboratório para desenvolver essas nossas competências. A gente viu que o empreendedorismo basicamente está baseado em quatro grandes fatores. A questão da oportunidade, a questão da criação de valor, a questão dos recursos que eu vou reunir para entregar, para produzir aquilo que eu necessito entregar, essa proposta de valor, e os processos, atividades necessários a isso. Então, se empreendedorismo significa fazer algo novo, diferente, mudar a situação atual e buscar de forma incessante novas oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor, eu posso fazer isso dentro das organizações. Como? Na pesquisa GEM, o inter-empreendedor é a pessoa que cria novos negócios dentro de uma empresa já existente. É um agente de mudança das ideias centrais que fundaram uma organização a partir da renovação de suas estratégias. E é uma pessoa inovadora que compreende a criação de novos negócios, produtos, serviços e mercados dentro de uma organização. Então, o conceito de empreendedor corporativo são os indivíduos ou grupos de indivíduos que agem independentemente ou como parte do sistema corporativo, e aí esse parte do sistema corporativo pressupõe que a organização tenha condições para desenvolver essa ambiência e essa cultura empreendedora, os quais criam as novas organizações ou instigam a renovação ou inovação dentro de uma organização existente. E aí a gente tem por que as empresas precisam de empreendedores corporativos? Porque existe o imperativo da inovação. Isso daqui representa a curva do ciclo de vida tradicional de um produto ou de uma empresa. Ela tem uma fase inicial, uma fase de ascensão, tende a uma estabilidade, mas se ela não percebe as mudanças do ambiente, não procura inovar, não procura se diferenciar, ela vai, tem uma tendência de queda e pode até sucumbir. A própria Denise deu um exemplo disso do Yahoo. O Yahoo, talvez ele não, ele perdeu o time, ele não estava atento, enfim, não se atualizou por razões diversas, ele perdeu esse time, aqui ele não fez essa mudança na curva e outros concorrentes acabaram entrando e pegando boas fatias do seu mercado. Algumas diferenças entre o gerente tradicional, empreendedor de startup e empreendedor corporativo, eu não vou meter a todas elas, vou só destacar algumas aqui. Em relação à questão da motivação, o gerente tradicional, ele quer promoção e recompensa, motivada pelo poder. É uma pessoa motivada pelo poder. O empreendedor de startup, ele quer liberdade, ele é orientado a metas, é autoconfiante e automotivado. O empreendedor corporativo, ele quer liberdade de acesso aos recursos corporativos, ele é orientado a metas, é automotivado, quer recompensar e reconhecimento da organização. Em relação à atitude sobre assumir riscos, o gerente tradicional é um cara cauteloso. O empreendedor de startup, ele gosta e aceita assumir riscos moderados, procura dividi-los com outras pessoas. O corporativo, também gosta e aceita de assumir riscos moderados, geralmente não tem medo de ser demitido e assim vê pouco risco pessoal. O que a gente percebe dessas características, dessas diferenças, é que o empreendedor corporativo, ele é um misto entre o empreendedor de startup e um gerente tradicional. Ele tem que ter algumas competências e habilidades desse cara aqui, mas ele também tem que ter algumas competências e habilidades desse cara aqui. e aí ele vai conseguir empreender e desenvolver projetos inovadores dentro da organização. Esse processo de empreendedorismo corporativo, ele se divide basicamente em duas partes. O chamado corporate venture é quando a empresa estimula e promove a criação de novos negócios fora do ambiente da organização, mas que tem relação com o seu negócio e com os seus objetivos estratégicos. Geralmente é por meio da constituição de joint ventures, parcerias com outras empresas e aquisições, por meio de spin-offs, quando você estimula a criação de empresas a partir de uma determinada área de negócios da sua organização e você cria uma outra empresa que vai desenvolver um determinado produto ou serviço fora do seu ambiente organizacional. Por que isso? porque quando você desenvolve uma estratégia desse tipo, via de regra, esse empreendimento aqui, ele não está sujeito à cultura, às regras, ao ambiente corporativo já existente. Você tem mais liberdade de atuação. Aqui é o chamado intraempreendedorismo que ele está baseado basicamente em dois objetivos, na inovação e na renovação estratégica. são novos projetos, novas estruturas, equipes de inovação, unidades de negócios autônomas e novos negócios criados dentro da própria organização e como tal sujeito às questões da cultura, algumas regras que podem favorecer ou não esse processo aqui. E aí aqui tem uma questão interessante, é aquela velha história do discurso e da prática. Muitas empresas dizem que tem esse ambiente que promovem isso daqui quando na prática ela cria determinadas situações que impedem essas iniciativas de desenvolvimento dessas inovações. Então, só para a gente ter uma... Agora foi. Só para a gente ter uma ideia comparativa do processo empreendedor como um todo e como que ele se interrelaciona dentro do contexto organizacional. Então, a empresa tem que ter algumas características organizacionais e os indivíduos também têm que ter algumas características que, juntas, vão promover um evento inicial e uma decisão para agir de uma forma empreendedora. Isso está muito ligado à questão da identificação e avaliação de oportunidade para empreender. depois é elaborado um planejamento, uma viabilidade desse negócio, dessa inovação dentro da empresa que tem relação direta com essa etapa do processo empreendedor de desenvolver um plano de negócio. Disponibilidade de recursos, o que eu tenho de recursos internos dentro da organização ou o que eu preciso buscar externamente para desenvolver esse processo, essa inovação, esse empreendimento, determinar e captar recursos necessários e gerenciar o negócio tem a ver com a implementação da ideia e a habilidade para superar as barreiras internas e externas que eventualmente surjam desse processo empreendedor. Então, isso é como o processo empreendedor deveria funcionar dentro das organizações. Nem sempre isso acontece porque nem sempre as organizações promovem um ambiente favorável a isso. E como se define uma organização é empreendedora ou não? São três dimensões. A questão da inovação, da proatividade e a propensão a riscos. Tanto da organização quanto dos seus colaboradores. A gente tem aqui três vetores. Esse daqui, desse ponto A1, a gente teria uma situação em que existe muita proatividade, muita inovação, mas nenhuma propensão a assumir riscos. Do outro lado, esse ponto A2, você tem muita inovação, você tem propensão de assumir riscos, mas a organização não coloca, não existe um processo para colocar aquilo em prática. E a situação ideal seria esse ponto A3 aqui, que é um ponto tridimensional, que reúne as três dimensões, tanto da proatividade, da propensão do risco e da inovação. Isso, se a empresa tem isso, ela tem um ambiente favorável ao empreendedorismo interno. Então, alguns passos. Primeiro, alta cúpula tem que priorizar o empreendedorismo. Disseminar conceito por toda a organização via programas de treinamento. E aí, quem trabalha com o RH é fundamental nesse processo. Aqui, a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas tem que estar envolvida. Criar programas internos para estimular pessoas a agir de forma empreendedora, busca inovação e desenvolva um novo projeto. Da ideia à implementação. É aquilo que eu falei, Renata, não adianta você ter dentro da sua equipe, você priorizar em seus processos de recrutamento e seleção, pessoas que têm um perfil empreendedor. Se a organização, ela não cria um ambiente favorável para isso. Criar ambientes e condições propícias, local, acesso a recursos, liberdade para montar equipes, autonomia e tempo de maturação das ideias dos projetos. estimular a participação de todos, avaliar perfis mais empreendedores para posições de liderança nos projetos. E, por fim, medir resultados e tolerar falhas. Os erros têm que ser encarados como aprendizado, premiação para tentativas, mesmo que fracassadas, e para projetos bem sucedidos. Aqui é um passo a passo, um método para que se desenvolva dentro das organizações esse ambiente favorável. E aí tem uma questão interessante aqui que é o seguinte. Pô, mas como é que eu faço antes disso dentro da minha organização? Eu gostaria de que fosse mais empreendedor e etc. Eu acho que existem dois caminhos. Primeiro, ou você, já exercendo uma habilidade empreendedora, monta uma equipe, lidera um processo para que você possa vender essa ideia dentro da sua direção, para criar um ambiente mais empreendedor dentro da organização onde você trabalha? Ou você tem que pular fora? Porque, se você quer desenvolver alguma coisa e a empresa não te dá essa oportunidade, eu acho que você tem que reavaliar. Ninguém quer ficar dando murro em ponta de faca. Agora, é importante entender também que tanto mudar a empresa como mudar de empresa, em ambos os casos existe uma necessidade de planejamento. Tem que planejar essa decisão. Se você quer mudar a empresa, como é que eu vou fazer isso? Vou conversar, vou reunir uma equipe, vou desenvolver um projeto, vou apresentar isso para o meu superior, para a minha direção. ou se você já é consciente da cultura organizacional ali existente e sabendo que isso é um processo extremamente difícil de ser comprada essa ideia, você tem como alternativa planejar a sua mudança. Então, vamos lá. Para finalizar, refletir, hashtag refletir e agir. Pensar, gerar ideia, tentar, fazer, fazer de novo, fazer de novo, continuar fazendo até você obter o sucesso. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Logicamente, voltando, trazendo o link para o nosso tema principal, você tem que poderar também o seguinte, até que ponto isso te faz feliz. Não adianta também você ficar insistindo, 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 insistindo em algo que não te traz satisfação, não te traz prazer, não te traz felicidade. Então, o meu propósito aqui é trazer essa reflexão para vocês, da mesma forma que mostrar um caminho para buscar a felicidade por meio do empreendedorismo, é também refletir sobre obstáculos que existem nessa caminhada. E eu gosto muito dessa frase que ela é atribuída ao Mahatma Gandhi, que felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Para finalizar, passar um videozinho aqui como uma mensagem final aí para vocês. Talvez alguém de vocês já conheça esse vídeo também, tá? Mas acho que vale a pena ver. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita, e por que não viajar pelo espaço, não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquirir. Talvez, todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade. Amadurecer. ter responsabilidades. Experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com quem? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faça. Leia-se. Você é o único responsável pelo seu desejo. Coloque-se sempre em pimento. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro ganhe experiência. Não seja tão duro como você mesmo. E quando tudo parecer difícil volte a ser uma criança novamente sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta. O que você quer ser quando crescer? Bom, gente. Isso era um pouco do que eu trouxe aqui para vocês. A ideia, como eu falei, era refletir um pouco. sobre essa busca da felicidade através do empreendedorismo. Para quem tem isso como sonho, como objetivo de vida. O que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser um empreendedor? Eu quero ser um empresário de sucesso? Então, existe uma trajetória. É importante a gente entender isso. Existe uma trajetória. Essa trajetória tem obstáculos. O fracasso faz parte deles. Mas o importante é não desistir e ter em mente através do seu autoconhecimento ter em mente onde eu quero chegar e batalhar para atingir esse objetivo. Agradeço a todos. Agradeço a presença de vocês. Quem gostou, pode bater uma selfie comigo no final. Não há problema algum. Está bom? E passo a palavra para a Rosângela. Puxa vida. Puxa vida. Gostamos, não é? Foi muito bom. Agora, eu gostaria de agradecer a sua palestra, Wainston, e convidar o nosso presidente, Wagner Siqueira, que muito nos honra por estar aqui hoje no nosso evento depois de uma trajetória enorme que chegou essa madrugada por uma viagem, mas está nos brindando e a gente agradece essa gentileza. Então, gostaria de pedir que o senhor entregasse aqui para o Wainston, que foi a pessoa que iniciou esse processo de formação de comissão lá atrás e que por isso é que nós estamos aqui na comissão de RH. Obrigada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto